Olá, eu sou de um aplicativo HDT ProLab Formatic, tá? Esse aplicativo serve para você limpar totalmente o seu HD, seu SSD, o seu pendrive, tá? Sem o risco de ficar no núcleo algum vírus, tá bem? Eu deixei um tutorial já no meu blog, tá? De como limpar o HD, excluir o vírus da MBR, usando esse aplicativo, tá? O que que acontece, pessoal? Eu já deixei dois tutoriais, só tem antigos, mas continuam ainda em vigor, tá? É como limpar o vírus da MBR, tá? Hoje em dia o pessoal já está usando GPT, tá? Através de comandos, tá? E o outro eu deixei aqui limpar a MBR e formatar o computador. O que que acontece? O pessoal, normalmente, por desconhecer esse detalhe, O computador está com uma alherdeza, está lento. Então, o que que eles fazem? Eles simplesmente formatam o HD e reinstalam o seu sistema operacional. Ou fazem, no caso, uma restauração do sistema através de imagem, tá? Não adianta fazer isso se o seu núcleo da MBR estiver contaminado, tá? Até porque se você fizer, se você tiver com o vírus na MBR e você criar uma imagem do sistema, tá? Essa imagem do sistema vai conter o vírus, tá? Então, a melhor saída seria usar esse aplicativo HDD, tá? Que vai limpar totalmente o seu HD, tá? Não fica nada. Você tem que fazer um backup, dar as suas imagens, fotos, vídeos que você tenha, Um HD externo ou um BDF. Bom, este aplicativo serve para você limpar o SSD, o HD ou um pendrive, tá? Desde que não seja o que você está utilizando no sistema operacional. Porque você não consegue limpar o HD do sistema operacional porque você precisa estar com a máquina ligada, tá? Então, no meu caso aqui eu tenho várias partições aqui, eu uso o sistema Windows 10, um HD de backup, tá? 160 GB, um HD de 2 TB, aqui particionado o meu SSD, o Windows 10 também, Outro SSD, 120 GB, tá? Então, nesses casos aqui, o HD de backup permanente e o SSD, eu consigo usar esse aplicativo para limpar ele, tá? Se você quiser limpar o seu HD, o SSD que você usa o sistema operacional, você precisa de outra máquina, Você tem que tirar o HD ou SSD do computador, usar outro computador para poder fazer a limpeza deste HD ou SSD que você usa com o seu sistema operacional, tá? Bom, o programa é bem simples, eu botei aqui no meu tutorial, tá? Todas as imagens, passo a passo, de como você vai fazer, tá? Já está incluído ali um serial, que é para você poder usar o aplicativo como Home, tá? Bom, aqui eu vou ampliar a imagem, tá? Você vai instalar o programa, tá? Você vai, no que você abrir o programa, vai dar a relação de todos os periféricos que você tem, No meu caso aqui, eu estou fazendo a limpeza de um pendrive, tá? Por seguinte, você vai clicar em Low Left Format, tá? E aí você vai clicar em Format, tá? Ele vai avisar para você que a formatação será, no caso aqui do Flash Disk, seria o meu pendrive, tá? De 16 GB, você vai clicar sim. Ele começa a fazer limpeza, ele demora um pouco, tá? Dependendo do computador que você tiver, entendeu? Se tiver de memória, processador, demora um pouco, tá? Ao concluir, tá? Ele vai ficar com uma taja amarela, tá? Vai dizer que está 100% completo, tá? A limpeza, tá? E você vai ver que no seu computador vai dizer unidade de USB e não vai dizer o tamanho que é o seu pendrive, no caso, ou o seu HD. Bom, por quê? Porque esse aplicativo aqui, ele limpa tudo, todo o núcleo, todo o HD, não deixa qualquer resquício, tá? Se tiver algum vírus, qualquer coisa, foto, impossibilitando até de você fazer uma restauração ou um aplicativo de tentar recuperar qualquer imagem ou coisa que você tivesse nesse HD, tá? Aí, nesse caso, você vai formatar ele, tá? Você veja aqui que não tem valor nenhum, tá? Ele não só me diz que é uma unidade USB, você vai formatar. Aí você vai escolher o padrão de sistema que você quer, tá? No meu caso aqui eu usei NTFS, tá? Você vai colocar aqui o rótulo de volume, tá? Eu uso esse pendrive para ver filmes na TV. Você vai iniciar. Feita a formatação, tá? Você vai dar OK, vai fechar, tá? Aqui o aplicativo. Você vai ver que, no meu caso aqui, eu já coloquei o nome de PenTV, na hora que eu iniciei a formatar e já me aparece a minha capacidade. Então, ele está pronto para uso, tá? Sem qualquer vírus. Limpo. Tá? Limpinho. Tá? Você pode usar, normalmente, você pode pegar esse pendrive e tentar fazer uma recuperação para ver se ficou algum resquício. Não vai encontrar. Tá? Ele simplesmente limpa tudo. Tá? Eu deixei no meu blog, tá? O link para você baixar esse aplicativo com serial. Existe no YouTube, tá? Outras pessoas que participam, tá? Divulgam as informações, entendesse? Até para auxiliar, que eu acho que a função é essa do YouTube, tá? Com outros cereais. Inclusive, eu vi até com o serial comercial. Como não é o meu caso, entendesse? Eu acho que eu coloquei só o serial para uso home. É o uso caseiro. É para você usar, entendesse? Não vejo necessidade de botar aqui. Tá bem? Pessoal, podem compartilhar. Podem copiar. Não tem problema nenhum. Eu não me oponho. A função do meu blog, a função do meu YouTube aqui é divulgar informações para que as pessoas aprendam, tá? Curtam, entendesse? Divulguem, tá? E agradeço ao pessoal que está, aos poucos, se inscrevendo no meu blog, tá? Não é obrigatório a inscrição, não é obrigatório fazer, colocar o sininho. Eu não ganhei nada em cima disso, tá? Apenas só auxiliar o canal, tá bem? Aos poucos, de repente, vou conseguir melhorar, tá bom? Bom proveito. Bom proveito.